FM, mais um programa Macau e Notícias. Hoje, hoje, 10 de abril, e 10 de abril é o dia da engenharia. Dia da engenharia. E os acontecimentos que marcaram a história do Brasil e do mundo foram os seguintes. No dia 10 de abril de 1931, morre o poeta e pintor libanês, Cauli Gilbran. No dia 10 de abril de 1985, morre a escritura Coralina, Ana Lins Guimarães Peixoto Bretas, em Goiânia. E no dia 10 de abril de 1912, o Titanic deixa o porto de São Tamu. Contém, na Inglaterra, rumo a Nova Iorque. E hoje, na religiosidade, é o dia de São Terêncio, é o santo reverenciado pela Madre Santa Igreja Católica e Apostólica Romana. E vamos aqui às manchetes dos principais jornais do país que destacam, nas suas páginas principais, as seguintes matérias. O Globo do Rio de Janeiro destaca na sua página principal que Rolim, do PCC, alcançava até transporte público em São Paulo. A Folha de São Paulo destaca Câmara volta ao zero na PL das fake news após música. O Estado de São Paulo de Justiça age contra a infiltração do PCC em empresas de ônibus. O valor econômico O valor econômico destaca na sua página principal Varejista repassa aumentos de impostos para o consumidor. O Correio Brasiliense diz Câmara decide zerar o projeto das fake news. E o Zero Hora de Porto Alegre diz Moraes nega pedido de X no Brasil para se isentar de ordens judiciais. Essas são as principais manchetes dos principais jornais do país e que vamos seguindo aqui na nossa cidade com o tempo aqui em Macau. O tempo em Macau encontra-se com o céu parcialmente nublado com possibilidades de pancada de chuva e como foi a pancada de chuva ontem. Muito forte. A temperatura varia entre 23 e 32 graus e neste momento aqui nos estúdios da 95.5 FM no centro de Macau a temperatura é de 30 graus. E vamos aqui para as manchetes do programa de hoje que falam o seguinte Câmara Federal aprova novas regras para seguro obrigatório de veículos. Petrobras anuncia nova descoberta de petróleo na bacia Potiguar. Com o apoio do Senado Jean Paul fica mais forte na Petrobras e ministro Silveira tem que engolir. Abraão Lincoln vira réu em processo de corrupção e lavagem de dinheiro de caixa 2. Moro é absorvido pelo placar final de 5 a 2 no TRE do Paraná. Aqui em Macau nós vamos destacar os fatos, os últimos acontecimentos políticos aqui da nossa terrinha, as articulações, as nominatas de vereador que está dando muito o que falar. ontem nós tivemos aí o ex-prefeito Flávio Veras entrevistado no podcast de Archen Barbosa em que ele fez uma análise e daqui a pouquinho nós vamos falar sobre a entrevista e vamos falar sobre as nominatas de vereador comparando, né? Dando os nomes de um para o outro para a população de tomar conhecimento. Nós aqui não vamos fazer como o ex-prefeito foi ontem de dizer que ninguém tem voto que todo mundo aqui que é candidato pode ter voto. A gente apenas vai divulgar os nomes comparando uma com a outra. Vamos divulgar as duas principais nominatas do governo com as duas principais nominatas da oposição comparar a nominata do MDB com a nominata da federação que eu acho que são equivalentes. Daqui a pouquinho a gente vai fazer essa análise mais despretenciosa sem paixão política. Mas quando são meio-dia e dezesseis minutos vamos passar para ele aqui e quinze minutos a gente vai passar para o nosso companheiro Irineu. Pois é, Chico. Boa tarde, amigos ouvintes. Boa tarde, cidadãos macauenses. Cidadãos aí que fazem a parte dessa região Costa Branca Salineira, né? Vamos tratar hoje de vários temas aqui no nosso programa, né? Falar também do Partido da Federação PT, PCdoB e IPV que apresentam nomes que formam a nominata em Macau. Câmara aprova novas regras para o seguro obrigatório de veículos. Também falar sobre Natal possui o pior desempenho do Nordeste. Rio Grande do Norte é reprovado em índice de educação. Pé de meia alunos têm dificuldades para receber o bônus matrículas. E também Macau, ex-prefeito Flávio Veras apresenta suas nominatas, né? Apresentou trinta e dois nomes e vai ficar apenas vinte e quatro e já já nós vamos falar sobre esse tema e sobre a entrevista do prefeito de ontem, né? No programa do podcast do doutor, né? Ok, Irineu, Paraíba, amigos ouvintes do programa Macau e Notícias, boa tarde. Paraíba, temos aqui, Paraíba já trouxe manchetes aqui do programa, é com a saída de Rafael Mota, é do PSB, Larissa Rosado assume o comando do partido e diz que está muito feliz em retornar ao PSB. Paraíba, no tocante à questão política, o prefeito de Natal, Álvaro Dias, muda a estratégia e não vai mais divulgar posição em abril. É, até, faz até a gente sorrir aqui, né, Paraíba? Mas não é só ele, não, né? Porque tem, tá protelando, né, Paraíba? Aqui em Macau a gente tá vendo essa mesma coisa. Tá protelando também, tá, tá segurando, né, Paraíba? Olha, ainda no programa de hoje, ainda no programa de hoje, como o Irineu trouxe, né, e o próprio Paraíba também serão divulgadas aqui, eh, nomes aqui da, da, das nominatas formadas eh, pelos partidos políticos aqui em Macau. E Jean Paul Pratos, Paraíba, que tava na, na teia de aranha, digamos assim, o nome de Jean Paul fica mais forte na Petrobras com apoio do Senado e ministro Silveira vai ter que engolir calado. Inclusive, ontem aqui, rapidamente, a gente fez o enquete, eu achava e acho que Jean Paul permanece na Petrobras, Paraíba, Irineu diz que achava eh, que deveria sair. Eu digo Paraíba porque quando o Caba quer botar pra fora, amigo, o Caba não fica com muita conversa, não. Vai, demite e transfere, muda e Jean começou aquela fritura, aquela questão todinha, mas Jean eh, conseguiu apoios e ao que tudo indica vai permanecer no comando da Petrobras. É, e vamos aqui falar das notícias nacionais, dizendo que a Câmara dos Deputados aprovou um projeto que reforma o seguro obrigatório de veículos terrestres, mantendo eh, com a Caixa a gestão do fundo para pagar as indenizações. O projeto de lei complementar PLP 233-26 do Poder Executivo será enviado agora ao Senado. O texto foi aprovado na forma de um substantivo do relator deputado Carlos Zatarini do PT de São Paulo que retoma o pagamento de despesas médicas de vítimas de acidentes com veículos e direciona 35 e 40% do valor arrecadado para o prêmio do seguro pago pelos proprietários de veículos aos municípios e estados onde houver serviço municipal ou metropolitano de transporte público coletivo. Desde 2021, a Caixa opera de forma emergencial o seguro obrigatório após a dissolução do consórcio de seguradoras privadas que administravam o seguro obrigatório de danos pessoais causados por veículos DPVAT, mas os recursos até então arrecadados foram suficientes para pagar os pedidos até novembro do ano passado. Com a nova regulamentação, será possível voltar a cobrar seguro obrigatório e os prêmios serão administrados pela Caixa e um novo fundo de agora denominado seguro obrigatório para a proteção de vítimas e acidentes CPVAT. Devido aos pagamentos suspensos do DPVAT por falta de dinheiro, os novos prêmios poderão ser temporariamente cobrados em valor maior para quitar os sinistros ocorridos até a vigência do CPVAT. Os valores para equacionar o déficit do DPVAT serão destinados aos pagamentos de indenizações decorrentes de ações judiciais posteriormente ajuizados para provisionamento técnico e para liquidar sinistro e quitar taxas de administração texto seguro. Então está aí mais um imposto para a Iba. Porque esse é o tipo do imposto que beneficia também vários... Eu também quando sofri um acidente recebi o DPVAT. Quer dizer, você sofre um acidente que às vezes precisa do dinheiro, principalmente esse pessoal de moto, que não é obrigado o veículo estar em dia e beneficia muita gente. O interessante para a Iba é que quando... Até porque a gente sabe que são vários impostos e o cara já paga o IPVA, ele já paga o licenciamento de veículos e agora volta a pagar o DPVAT, inclusive é um peso principalmente para quem tem moto. Moto... CPVAT. CPVAT agora. Porque mudou o nome, mas a cobrança é a mesma. É principalmente para quem tem moto para Iba. Eu lembro que o proprietário de carro o valor era menor e o proprietário de moto, meu amigo. Porque o acidente de moto realmente é maior e corre. Ok. Em Macau, 12 horas e 22 minutos. Pois era, vamos seguir. O padrão aqui não para não. Está danado. Hoje está bom demais o programa. Expectativa aqui em geral aqui, mas vamos falar aqui sobre essa situação do... de Natal possui o pior desempenho no Nordeste e Rio Grande do Norte é reprovado em índice de educação. Se fosse uma prova valendo 10, o Rio Grande do Norte estaria reprovado. Publicado na última semana, o índice de oportunidades da educação brasileira de 2023, elaborado pela Roda Educativa Antiga Comunidade Educativa Sedac, revelou que o estádio obteve uma nota 4,5. Ficou à frente apenas do Pará 4,3 e Amapá 4,2 e Maranhão 4,2. Os melhores resultados foram do Ceará e de São Paulo, ambos com 5,5 acima da média nacional que é 5,1. Entre os municípios potiguares, Natal ficou com uma nota abaixo do estado, 4,3. A pior entre as capitais do Nordeste junto com Maceió. As cidades de Severiano Melo, Tibau e Alto do Rodrigues, todos com 5,1 mostraram o melhor resultado, enquanto que os municípios de Espírito Santo com nota 3,5 obteve o menor rendimento nacional. Aré Ará Arendade Ceará teve a melhor nota 7,3. Já Maranhão Jamaraá Amazonas ficou com pior índice de 2,9. Mais do que a nota do IOEB em si, o que chama atenção é a pequena variação do índice do quadriênio 2019-2023. O Rio Grande do Norte subiu de 4,3 para 4,5, abaixo da medida nacional, o que coloca numa avaliação crítica. O mesmo vale para a capital natal com variação de 4,2 para 4,6. Então está aí essa notícia que toma conta da imprensa, do estado, inclusive eu peguei no site do IOEB, que eu tinha visto o link e fui lá visitar, porque é uma área de educação, eu gosto sempre de me ter e dar destaque principalmente aqui ao município do Alto Rodrigues, que foi referência, aqui o município do Alto Rodrigues foi referência no Rio Grande do Norte com nota de 5,1. Então está de parabéns o prefeito Nix, está de parabéns a secretária de educação do município do Alto do Rodrigues que vem trabalhando nesse ambiente de educação e é valorizado, é destacado de maneira positiva a nível do Rio Grande do Norte. É, eu acho que vai ser a mácula da professora Fátima governar o estado e deixar os índices uma área que é justamente ela é professora e foi defensora da educação de índices, foi crítica dos índices de educação aqui no Rio Grande do Norte e parece que o seu governo vai deixar ainda o Rio Grande do Norte ainda com a nota mais baixa. Então acho que é a grande mácula que a governadora que ainda tem quase dois anos e meio não tem mais isso não que ela vai ter que sair, tem dois anos de mandato a mais vamos ver se ela melhora nesses últimos dois anos de mandato. Mas quando são meio-dia meio-dia e vinte e seis minutos a gente tem uma notícia aqui que Abraão Limpo vira réu em processo de corrupção e lavagem de dinheiro de caixa 2 é a investigação do esquema de venda ilegal de permissões para pesca industrial e crimes abentrais tributos e corrupção. O ex-candidato a deputado federal e presidente da Confederação Brasileira dos Trabalhadores e pesca aquacultura Abraão Limpo Ferreira foi considerado réu na ação penal durante o desdobramento das operações em enredados. A decisão judicial assinada pelo juiz Cleófas Coelho de Araújo da segunda zona eleitoral tem base na denúncia anterior denúncia encontra-se amparada pelo relatório de número aqui tem o número elaborado pela autoridade policial no qual tem como fatos investigados decorre inicialmente da operação enredados defalgada no estado do Rio Grande do Sul que visava apurar crimes ambientais tributos e corrupção ativa e passiva tem como possíveis crimes relacionados a lavagem de capitais a decisão o magistrado enfatiza ainda que a utilização da adesão inapropriada de recursos assim o Ministério Público Eleitoral em sua denúncia conclui que o denunciado utilizou recursos não contabilizados na campanha eleitoral no ano de 2014 quando ocorreu o cargo do deputado federal o que configuraria financiamento de campanha não declarado taxa 12 aí tem aqui no decorrer da matéria por fim Cleófas Coelho recebe a denúncia contra o ex-candidato diante do exposto recebo a denúncia pelo qual constam os autos entendendo pelo não cabimento do benefício da suspensão condicional do processo de acordo de não previsão penal o filho de Abraão gastou mais de 2 milhões em campanha para deputado em 2002 mas ainda deve a metade em 2022 Vitor Hugo disputou uma vaga na Câmara Federal pelo Rio Grande do Norte o filho de Abraão Lincoln teve gasto de campanha superior a 2 milhões de reais a maior parte com material grave e chamada e chama atenção abertura de empresa contratada apenas 6 meses antes das eleições como já publicado no diário Vitor Hugo lidera a lista de ex-candidatos potiguares com maiores dívidas junto a fornecedores contratados no pleito de 2022 deve pouco mais de 1 milhão e 600 mil ou seja do total de 2 milhões e 400 mil em despesa quitou apenas 787,1 mil deixando no prejuízo as empresas contratadas segundo o TRE entre os credores de Vitor Hugo estão as empresas de segmentos variados com serviço de comunicação advocatício e até locação de veículos e equipamentos valores como 460 mil para a empresa Framini serviço de comunicação limitada 351 mil por serviço de publicidade por matérias impressas e quase 200 mil para sim iluminação contratada para realização de eventos de promoção de candidatura então está aí além da queda o coi será além de condenado o pai o filho está devendo ainda mais da metade da campanha passada e como é que nós vamos para a eleição agora municipal ele não é nem candidato podia ser candidato a vereador em Natal mas parece que não a gente não falou aqui sobre a situação de Moro né por 5 votos a 2 eu ia falar agora então arrocha não pode por 5 votos a 2 Moro escapa de cassação no Paraná PT e PL vão recorrer o TRE do Paraná rejeitou os pedidos de cassação do senador Sérgio Moro do União do Paraná em julgamento encerrado nesta terça-feira 9 o tribunal teve 5 votos a 2 a favor do parlamentar o que aconteceu gente o tribunal regional eleitoral do Paraná manteve o mandato de Moro mas o caso será decidido no TSE Tribunal Superior Eleitoral o PT e o PL que pediram a cassação do ex-juiz informaram ao UOL que vão recorrer da decisão tomada no Paraná até lá Moro segue normalmente no Senado ainda não se sabe quando o caso chegará ao TSE o PT afirmou que vai recorrer diretamente ao tribunal em Brasília o PL no entanto ainda estuda entrar com embargos de declaração no próprio TRE Paraná esta medida não tem poder de mudar a decisão favorável a Moro mas manteria o processo por mais tempo no Paraná no TRE Paraná prevaleceu a posição do relator a favor de Moro o desembargador Luciano Falavinha que abriu o julgamento no dia primeiro foi acompanhado pelos colegas Cláudia Cristofane Guilherme Dens Anderson Fogaça e o presidente do TRE de Pará Sigurd Bengtsson contra Moro votaram desembargadores José Rodrigo Sade e Júlio Jacó Júnior o grupo favorável a Moro não viu motivos para cassação juízes favoráveis a cassação viram abuso do poder econômico por parte de Moro eles consideraram que o senador teve vantagem devida com a pré-campanha à presidência porque isso teria dado a ele mais visibilidade que aos concorrentes Moro nega as acusações da legenda isso quer dizer que ele foi absolvido lá em Paraná indo para o TSE ele ainda pode perder o mandato? pode a última instância é como o Paraná é a primeira instância e mesmo que ele tivesse sido cassado daí ia ter passar pelo TSE todo dia ele não perderia o cargo né e ia como é esperar pela decisão do TSE e o desembargo de declaração como você falou aí é só medida protelatória para dizer que não entendeu a decisão para o tribunal explicar a decisão isso aí vai demorar aí uns 60 dias para ser julgado esse embarco de declaração mas vamos continuando aqui tem alguma coisa Erafran? Paraíba só sobre aquela manchete aqui que a gente trouxe a questão do prefeito de Natal Álvaro Dias ele que muda de estratégia e não vai divulgar mais a sua posição em abril no mês passado quando conversou com o deputado Paulinho Freire do União Brasil e com o ex-prefeito de Natal Carlos Eduardo na frente de testemunhas o prefeito Álvaro Dias admitiu que poderia antecipar para o dia 15 deste mês sua escolha para a sucessão na capital Potiguar agora o prefeito pretende anunciar só em maio ninguém sabe se Álvaro Dias vai deixar para a primeira quinzena do próximo mês ou para o final do mês o que você acha paraíba? ali acho que Álvaro já entendeu que ele vai esperar que haja alguma mudança mas as pesquisas estão se mantendo com as mesmas tendências eleitorais paraíba é bom que se diga que foi publicado aqui uma pesquisa pelo blog do BG aqui já com Paulinho Freire no segundo lugar temos aqui uma pesquisa foi publicada aqui no blog do BG daqui a pouquinho a gente traz números mas quando tira Rafael complementando aqui a notícia paraíba aqui aí você comenta o prefeito vamos lá o prefeito acompanha pesquisas internas e as que são divulgadas pela imprensa Álvaro não quer indicar o vice de quem não tem as chances de vencer ontem por exemplo fontes do palácio Felipe Camarão garantiram uma coluna opinião que se fosse hoje o apoio seria para o ex-prefeito o vice seria o médico professor Joca que assinou a ficha do Republicanos e não mais a guerra como é que é Joana Guerra Joana Guerra né paraíba agora que está mudando tudo já notícia nova inclusive a imprensa disse que ele passou a sexta-feira todinha reunido com Carlos Eduardo né é o engordo né o que propôs muito grande nessa situação inclusive ainda falando sobre isso ainda vai dar namoro entre os dois eu estou tentando eu estou tentando aqui pegar é a pesquisa que foi publicada aqui pelo blog é do BG aqui paraíba que coloca Paulinho Freire ligeiramente na frente de Natália Bonavides né praticamente empate técnico aqui pelo que eu vi e a gente está tentando aqui localizar essa pesquisa enquanto isso a gente volta para você daqui a pouquinho a gente volta aqui com os números da pesquisa bem e uma notícia boa né que a Petrobras anuncia nova descoberta de petróleo na bacia Potiguar Petrobras revelou uma significativa descoberta de petróleo em águas ultra profundas na bacia Potiguar no poço explorado Ayangá concessão pote AM 762R15 localizado próximo à fronteira entre os estados do Ceará e o Grande Norte cerca de 190 km de Fortaleza e 250 km de Natal o poço está situado em profundidade d'água de 2.196 metros na margem equatorial brasileira esta descoberta representa a segunda ocorrência significativa na bacia Potiguar em 2024 sendo antecedida pela comprovação de presença de hidrocarboneto do poço de Pitua Oeste situado na concessão pote 16 aproximadamente 24 km de distante de Ayanguá ambas as descobertas estão sob a operação da Petrobras detendo 100% de participação em ambas concessões as atividades exploratórias da margem equatorial o compromisso da Petrobras em assegurar a reposição de reservas e o desenvolvimento de novas fronteiras para atender a crescente demanda global de energia durante a transição energética a nova campanha exploratória foi realizada em total consonância com o histórico de excelência e segurança da Petrobras sem qualquer incidente registrado enfatizando o compromisso da empresa com a segurança das operações e a preservação ambiental já um pouco o prato presidente da Petrobras ressalta com o histórico de quase 3 mil metros percurados em ambientes de águas profundas e ultraprofundas a Petrobras denuncia sua capacidade técnica de quase 70 anos permitida a exploração segura de novas fronteiras na margem equatorial então está aí a descoberta de reservatórios de petróleo na margem equatorial pode mudar a história da indústria petrolíptica do Rio Grande do Norte avalia o sindipetro comprovada pelo perfil elétrico e amostra de óleo representa um avanço significativo na exploração da concessão a Petrobras continuará suas atividades exploratórias para avaliar a quantidade dos reservatórios e a viabilidade da acumulação essa descoberta é crucial para a segurança energética nacional especialmente durante a transição energética a diversificação energética combinada com a exploração de novas reservas essencial para garantir a autonomia do país no fornecimento de petróleo a Petrobras obteve licença de petrolação após uma avaliação pré-operacional detalhada demonstrando seu compromisso com a segurança ambiental e operacional então está aí acho que uma boa notícia aqui para o Rio Grande do Norte essa nova fronteira de petróleo e vamos aqui também ressaltar que a importância de ter o presidente da Petrobras com raízes aqui no Rio Grande do Norte a saída de João Paul Pratos o Rio Grande do Norte perde muito perde muito porque é a única referência que o Rio Grande do Norte tem no governo federal vamos aqui ser justos porque a nossa bancada federal é zero a gente não vê nenhum movimento significativo em termos de decisões aqui para o Rio Grande do Norte da bancada federal inclusive até nesse acidente aqui da BR-304 a bancada até hoje não disse para que veio nossos senadores todos omissos nossos deputados todos omissos inclusive o deputado Bênes que é lá de Lages que foi o... e a mulher dele é candidata a prefeita de lá para aí e ficou todo mundo calado o coordenador da bancada que é o ex-deputado que é o ex-governador e deputado federal Robson Faria ficou calado a gente não vê na imprensa nem na imprensa estadual nem na imprensa nacional manifestação de deputados e senadores a favor de resolver os problemas cruciais aqui do Rio Grande do Norte pois é gente e seguindo com a informação sobre a questão da dengue saúde aponta para cenário menos agressivo no Rio Grande do Norte e outros estados o Ministério da Saúde informou na terça-feira 9 que no Rio Grande do Norte e em outros estados do Brasil estão em cenário menos agressivo na incidência de dengue ao todo 13 estados estão em estabilidade enquanto outros novos apresentaram queda apenas Alagoas Bahia Maranhão Pernambuco e Sergipe estão em tendência de aumento até o momento foram registrados 2.960.988 casos prováveis de dengue nos primeiros meses de 2024 em relação às mortes 1.117 foram confirmadas ultrapassando o recorde de 2023 enquanto outros eram 1.800 e 1.806 óbitos estão em investigação então já temos 1.117 confirmados e ainda resta 1.806 óbitos a serem confirmados que estão em investigação nos casos de dengue mas graças a Deus segundo o Ministério da Saúde aqui no Rio Grande do Norte está em queda os casos de dengue né graças a Deus é vamos para o intervalo né Rafael isso e vamos voltar aqui com as notícias de Macau porque condição meio dia e 43 minutos né para aí antes aqui do intervalo antes aqui do intervalo aqui inclusive foi publicado aqui não tem dados completos foi publicado aqui no próprio perfil do pré-candidato Paulinho Freire ele diz chegamos ao segundo lugar Carlos tem 36.1 Paulinho 13.8 Natália 13.6 a pesquisa foi registrada no Tribunal Regional Eleitoral com o número RN017392024 o interessante era Frank que nessa pesquisa aí o primeiro está com quase o dobro do segundo né é isso aí mais que o dobro a eleição seria decidido no segundo turno isso porque 13 com 13 dá o que Natália está com quanto 13.6 também Natália com 13 mas aí quando bota Rafael Mota é os dois caem em caso Rafael aparece com 4 pontos tem que ver a pesquisa completa aqui né para aí a gente vai tentar aqui inclusive estou fazendo aqui uma pesquisa para tentar localizar se conseguir a gente traz aqui os números é dessa pesquisa e Rafael vai seguir nesse campo de sempre atrapalhar interesses alheios Rafael na verdade ele está com o nome e é cotado como possível vice de Carlos Eduardo caso é ou de Paulinho Freire ou de Paulinho Freire caso Álvaro Dias não indique né tanto o Paulinho o vice de Paulinho como o vice de Carlos Eduardo mas quem vai indicar o de Paulinho é Rogério Marinho mas o que a gente percebe é que Rafael Mota mesmo sem grandes apoios está sempre em evidência lá significa que ele tem uma boa votação na capital porque sem grandes envergaduras sem grandes parlamentares de mandato sem o apoio do prefeito sem o apoio da governadora sem o apoio dos senadores ele está aí sempre no chafurro né isso olha Macau 13 horas e 44 minutos vamos a um breve intervalo A Neo Energia Cozerne tem um comunicado para moradores de Macau Guamaré Grossos e municípios da Costa Branca nos últimos três meses criminosos já quebraram mais de 20 postes e furtaram mais de 5 toneladas de cabos da rede elétrica na região deixando mais de 83 mil pessoas em todo o estado sem energia em residências hospitais escolas abastecimento de água internet parques eólicos e produtoras de sal A Neo Energia Cozerne se esforça para substituir postes quebrados e cabos furtados pois a energia elétrica é indispensável no dia a dia Se você avistar movimentação estranha perto dos postes de energia ligue para a polícia no 181 e para a Neo Energia Cozerne no 116 a denúncia é anônima e nunca se aproxime da rede elétrica principalmente se ela estiver danificada Neo Energia Cozerne sempre conectada com você Vem aí o evento que vai fazer você viajar no tempo Festa das Estrelas 2024 Sábado 13 de abril no Lions Club em Macau a partir das 21 horas Você vai relembrar os anos 70 80 e 90 com Fernando Luna ex Impacto 5 Laércio ex Banda Mix Leonel Leite ex Impossíveis e Roberto ex Terríveis participação especial Banda Flor de Lis e Gilmar e Raíssa Garanta agora sua mesa nas drogarias Timoneiros Informações 84996207195 Festa das Estrelas 2024 Sábado 13 de abril no Lions Club em Macau Estamos apresentando Macau em Notícias Você sempre bem informado Bem gente lembrar também do Restaurante Sabofino Quentinha 15 1499 aqui no Centro Comercial Afonso Barros Você escolhe lá os vários tipos de sabor lá de proteínas e pega a sua quentinha recebe em casa Restaurante Sabofino no Centro Comercial Afonso Barros Lembrando também que no sábado e domingo o Restaurante Sabofino fornece quentinha lá na praia no Pontal dos Anjos lá na pousada Pontal dos Anjos ao valor de 20 reais você chega lá faz sua marmitinha vai com sua esposa vai com sua namorada bate aquela resenha no ambiente gostoso lá no final de semana sábado e domingo pousada Pontal dos Anjos é restaurante Sabofino e também um abraço para o nosso amigo Paulinho do Hot Dog o melhor frango assado de Macau aqui na Praça de Narte Maris você quer aquele frango assado de segunda a sexta procura Paulinho sábado e domingo lá tem vários tipos de proteína feijoada galinha carne assada linguiça carneiro Paulinho no final de semana bota pra atorar ele disse rapaz só quem não vem aqui é Chico e Arafrão parece que estão com raiva de mim eu vou eu vou bem é meio dia quarenta e oito minutos vamos entrar aqui na Seara de Macau né que nós tivemos muitas novidades desde o final de semana recheado aí de articulações políticas através das nominatas das principais é dos principais partidos políticos aqui da federação do MDB do PSDB do União Brasil do PDT e do Republicano a gente deixou é ser publicado todos os nomes de todos os partidos para fazer uma análise mais sucinta mas paralelamente a isso ontem nós tivemos aqui um pronunciamento é do do ex-prefeito Flávio Veras e Raimundo eu acho que Raimundo nem se pronunciou se eu fosse ele não tinha nem ido né é é mas é nós tivemos aqui né o ex-prefeito falando é no podcast né do nosso amigo Austin Barbosa em que fez as suas análises políticas fez as suas análises políticas a gente respeita análise de todo mundo mas também discorda né porque é em política a gente quando se fala em política né ninguém é dono da verdade né e o ex-prefeito ontem é na sua no seu na sua entrevista não digo nem entrevista foi mais um pronunciamento de que a entrevista né ele deixou no ar três três coisas né primeiro primeiro é no final quando a expectativa era grande para o prefeito para o ex-prefeito dizer que era candidato o ex-prefeito é não definiu até agora quem é o candidato e deixou nas entrelinhas que não tem ex-candidato até ele disse que não tinha que o partido não tinha candidato à vista tem né é é é é um partido eu gosto sempre dizer que tem candidato à vista e não tem candidato porque quando todo mundo esperava que o prefeito anunciasse o nome de sua filha ele tutubiou né inclusive ele andou anunciando aí em alguns pontos de Macau que ela ia se pronunciar mas não se pronunciou né é disse que o candidato poderia ser Raimundo mas não poderia sim sem muita ênfase e anunciou o candidato é que a gente sabe extraoficialmente que é da preferência dele que é aquela que é o o nome do seu contador aí né eu acho que que foi o ponto mais forte e crucial que o prefeito que o ex-prefeito deixou nas entrelinhas foi o nome de Ayrton que até então desconhecido aquela história de eleger o poste né como diz Lula né que Lula nunca perdeu eleição mas quando botou o poste perdeu né então tá aí é eu acho que esse foi o ponto crucial porque não se pode chegar né não se pode chegar a a maio junho a dois meses antes das convenções sem ter um candidato definido sem ter um candidato definido isso deixou é é muito fragilizada a composição lá do ex-prefeito em um segundo momento ele fez uma análise é da das das nominatas inclusive foi até deselegante quando falou do MDB inclusive do seu partido que pra quem não sabe é o Flávio é afiliado ao MDB não saiu não é ele é tem uma filha dele que está no MDB tem vários familiares dele que ainda estão no MDB inclusive ele né ele é afiliado ao MDB então é aquela história que ele podia ser candidato é não pode porque ele é afiliado ao MDB né é também se exauria essa aquela questão não eu tô vendo essa possibilidade eu tô vendo se eu posso ser candidato não pode ser porque ele não fez a nova filiação partidária e permanece filiado ao MDB é isso aí é um ponto que ele até é tentou desqualificar o partido que ele é filiado né mas aqui a gente aqui não vai é entrar na mesma seara que o ex-prefeito de tentar desqualificar aqui a gente tem todas as nominatas né os nomes dos possíveis pré-candidatos a vereador e aqui a gente vai fazer uma análise para o ouvinte que está aí do outro lado ver qual a nominata mais forte né se é aqui o ex-prefeito diz aí no final a gente vai eu vou fazer a minha análise ele vai fazer ele vai fazer de quais os partidos que podem eleger os candidatos eu tenho aqui eu já fiz né mas vamos começar Irineu vamos começar aqui pela a nominata você tem a nominata aí do eu tenho mais antes de falar vamos ler a matéria das duas nós temos aqui a matéria do ex-prefeito Flávio Vera apresenta suas nominatas né ao lado de Raimundo Nonato o ex-prefeito Flávio Vera participou do podcast do doutor falou de suas nominatas e não teve receio de expor os nomes que representarão as suas unidades também não teve constrangimento algum de deixar sua posição sobre possível possível vitória de alguns disse ele eu nunca fiz nominadas com menos de três vereadores faremos seis vereadores de cara três em cada segue os nomes apresentados pelo ex-prefeito republicanos andréa martins só vou ler num texto e a gente vai ler no geral vou ler aqui no geral e depois a gente vai fazer parte por parte republicanos andréa martins seis são lins gerda teodósio jaceária melo vanusa bezerra sayonara pereira bosquinho da receita chico baixinho elias pastor canindé lampião francisco reginaldo danta zé maria nenéu e pedro e pedro vito total de dezesseis pdt geane bezerra vera lúcia érica betânia renata lucena daniele silva dailton silva jadson carlos neneno valadão sandro mototax randerson kennedy irmão roberto da ótica quequel professor edvaldo júnior vacio francisco gômez e ícaro baracho depois dessa dominata tivemos também hoje a apresentação do pt é o partido da federação do pt pc do b e pv apresentam nomes que formam a nominata em macau diante da necessidade de dar visibilidade a sua dominata pt pc do b e pv apresentam nomes que estarão disponíveis como pré-candidato da federação são eles araújo do pt ailton ramos doroteia elizabeth de tambaú elci erilânia marreiro manu maia dedé araújo fatima amorim francisco cunha júnior da cabral nilton baracho antônio carlos jairton pintinho simone da ilha tendo ainda como pré-candidato a prefeito albima melo desses 15 nomes para o legislativo apenas 12 serão confirmados em convenção então daí a gente vai fazer uma base de quem é quem esse esse nilson baracho não tá nas duas não na de flávio e na do pt não 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 tem nilson baracho lá não tem outro baracho tem um baracho é mas aí é você quer fazer um paralelo não eu quero mostrar você vai ler o nome aí é as duas nominatas diz mais forte que o ex-prefeito disse que nunca fez é é nominata para eleger menos de 3 variadores aí eu pergunto Diana foi eleita por Flávio na nominata do PSDB sim e fez 3 variadores ou foi Damião pai dela que elegeu né ele identificou que fez 3 variadores 3 3 do PSDB e 3 que eram as duas nominatas comandadas por ele uma por Rodrigo Aladim e outra por ele né o PSDB fez Fagna fez Nilce e e e Diana ele fez Luisiano né o dele fez Luisiano irmão Wilson e Andréia então ele fez 3 quer dizer que ele nunca ele disse que nunca fez menos de 3 sempre acima sim mas eu quero eu não quero dizer a nominata eu quero saber irmão Wilson foi eleito por Flávio o partido era ligado a ele é é o partido sim mas mas o segmento evangélico foi o que eu estou querendo dizer é que não se pode dizer que a eleição de Diana foi porque foi ela se elegeu em qualquer partido é entendi mas você quer fazer um paralelo né eu quero eu quero apresentar nome por nome você vai representar aí os partidos eu vou aqui para os republicanos eu vou para o União Brasil Andréa Martins Marco Cabral quem é mais forte é deixar não é nós que vamos dizer republicanos Seição Lins Baega republicanos Gerda Teodósio Robson aonde União Brasil União Brasil né Robson Kelly presidente da câmara eu falei Jaciara Mello não foi eu falei republicano Jaciara Mello é Givago Patrez republicanos Vanusa Bezerra Piroca da Aquixaba da Aquixaba republicano Sayonara Pereira Junibubu republicanos Bosquinho da Receita Mônica esposa de Adinho Ribeiro de Deu Lopes republicano Chico Baixinho da Síria mulher de Carlão republicano Elias Rosana de Barreiras republicano pastor Canindé Luciana Vidal republicanos Lampião é Neguinho João Maria republicanos Francisco Reginaldo é Bruno republicano ex-vereador Dantas é Jaciara republicano Zé Maria da Ilha Karen republicanos Nenel é não tem mais aqui o o União Brasil só tem é eu acho que vou contar um dois três quatro cinco seis sete oito nove dez onze quatorze quinze aqui tem dezesseis e feito o Pedro não tem é bom que se diga que cada coligação só pode lançar dois vai chegar lá aí Chico leu quinze nomes já do União Brasil do União Brasil e eu li quinze nomes aqui do republicano dezesseis nomes dezesseis nomes vamos pro PDT eu tô só querendo que o ouvinte que tá aí veja que a sua quem é quem quem é a chapa mais forte se essa que está aqui ou se é do republicano vamos para o PDT e você vai para o PSDB PSDB PDT Geane Bezerra Diana Lira identifica o partido fica melhor pro cara PSDB PDT Vera Lúcia é PDT é PSDB Nilson de Barreiras PDT Érica Betânia é PSDB Fagna PDT Renata Lucena é PDT Luziano PSDB PSDB Luziano Pescados PDT Daniela Silva é PSDB Oscar Paulino PDT Adailton Silva é PSDB Jefinho de Oriete PDT Jadson Carlos é PSDB Jabes de Deu Lopes PDT Nenê do Valadão é PSDB Edinho Capo PDT Sandro Mototaxi é PSDB Viviane do Canto do Papagaio PDT Henderson Kennedy PSDB Rayane de Adel não é isso? Isso PDT Irmão Roberto da Ótica PSDB Márcia da Fanex PDT Quequel é PSDB Alderi PDT Jadina PDT Vacio não tem mais aqui o PSDB só tem 14 nomes aí o PDT Vacio PDT Francisco Gomes e PDT Ícaro Baracho são 16 nomes que só fica 12 também justamente aí temos aqui vamos fazer a comparação do PT com o MDB bora né vamos aqui para o PT o PT começamos aqui com os nomes PT pré-candidato a vereador Araújo do PT Preto Sacolão PT Ailton Ramos Torcego Lá do Valadão isso no MDB né no MDB PT Doroteia Dantas PT MDB Josué PT Elizabeth de Itambaú doutor Josué doutor Josué delegado PT Elizabeth de Itambaú MDB Arapuá PT Elci MDB Jorge PT Erilânia Marreiro MDB Negola PT Manu Maia MDB Marclei Eu estou falando PT mas é a federação PT PCdoB e PV Dede Araújo Federação Sandra Michelini Federação Fátima Amorim MDB Requebra Francisco Cunha Federação Raíssa Corlete Federação Júnior Cabral MDB Sandrinha Guerreira Federação Nilton Baracho MDB Carlinhos Estudantes Federação Antônio Carlos MDB Eleonaldo Federação Jair Milton Pintinho MDB Irmão Arnauz Federação Simone da Ilha MDB Ana Dinah Pronto aqui foi esses 15 aqui na federação No MDB ainda tem Michele e Toninho São quantos paraíba que estão inscritos? São 17 no MDB E aqui na federação tem 15 Então está aí Nós passamos para você Para você ter uma ideia Qual é as nominadas que estão mais fortes Você é que vai fazer juízo de valor Você como eleitor Para você começar a entender Mas eu vou fazer o meu juízo de valor Lendo nome por nome O ex-prefeito disse ontem que fazia 6 vereadores Com essa nominada Ele faz um no republicano Podendo fazer o segundo E o PDT só faz um No PDT tem 3 vereadores Tem 2 vereadores Vacio ou tem Andréa e Edivaldo Júnior Mas se a gente for para o vereador Aqui tem 10 Então a diferença é grande Porque você Aqui eu acho que Aqui nesses dois partidos Tem 5 vereadores E mais candidatos em potencial Como Jefinho de Oriete É um candidato em potencial Que disputa uma eleição Que vai para uma eleição Disputando uma eleição Piroca também Aí a gente Piroca vem forte Já pode ser Você já pode até putar como 6 vereadores Então de 12 você tem 6 votos Já é muita coisa Já é muita coisa Você tem lá Além você tem Mônica Ribeiro Que teve 3 Tem Luciana Vidal Mas no entendimento do prefeito O prefeito inclusive Ex-prefeito Ex-prefeito Flávio Ele disse que Mônica Faz 3 anos que estava fora de Macau Inclusive Acha identificou Que ele estava morando em Caissara Eu acho que ele estava morando É mas na última eleição Para quem não sabe Edinho apoiou o vice-prefeito De João Campo Para deputado E teve quase 300 votos Em De Hugo Lopes Edinho Além daquele ambiente Em De Hugo Lopes É Edinho que conhece O caminho das pedras Como Torceco Torceco Apoiou É A mulher de Do Do governador Que foi Fábio Dantas Fábio Dantas Cristiane Dantas De quase 300 votos Em Macau Quer dizer Se a gente for fazer Uma radiografia É Não comparando Não fazendo Como o ex-prefeito Fez Desmerecendo As pessoas Aqui a gente Não quer dizer Quem tem voto Quem não tenha Como o ex-prefeito Foi até deselegante Com determinadas pessoas Porque você pode até Discordar do posicionamento Político Agora você dizer Que toda eleição É história Tem eleição Que você não tem Voto Mas tem outros Mas pelas nominatas Que eu vejo aqui Pelas nominatas Que eu vejo O União Brasil Faz três vereadores Num mínimo Podendo fazer o quarto O PSDB Idem A coligação De Zé Antônio Pode fazer Oito vereadores Chico Aqui a gente Acaba de receber A mensagem Da minha homerência Aquilo que você dizia Ele dizia Rapaz Eu quero que você Deixe claro aí Que Flávio Nunca elegeu Filha minha não Quem elegeu A minha filha É o meu trabalho As comunidades Aqui de Barreira E o Globo E o trabalho Que ela tem Dentro da cidade É mas é isso que eu quero dizer Pelo Pai da vereadora Diana Vereadores Olha Onde é que ele elegeu Diana e Fagner Se você me disser Que ele elegeu André Martins Aí tudo bem Eu fico calado Aí eu não vou É Se você pegar As chapas Por completo Aí ele só tem Com o DNA dele André Martins E olha que não foi A mais votada Que todo mundo esperava Mas diz que ele também Fez um trabalho Também vamos dar Nome aos bois Ele fez um trabalho Forte também Com o Luisiano Tudo bem Tudo bem Tudo bem Mas de seis para dois A diferença é grande Eu não sei como Essa parte de trabalho Porque eu não entendo Eu nunca consegui compreender Como é que uma liderança Apoia quatro vereadores Não Mas aqui Quem foi o Não Quando Porque geralmente tem pessoas Então fulano apoiou Fulano, ciclano, beltrano Né É Eu não entendo como é que Divida esses votos Para três, quatro pessoas Mas se você for ver Eu não consigo compreender Se você for ver Historicamente Aqui eu sei Flávio apoiou Elegeu o Joado Joado foi eleito Com o DNA de Flávio Né Mas se você me disser Quem eram os candidatos de Flávio Andréia Martins Gildinho Franco E Edson Pelo menos era o que estava na rua Pode até nem ter sido Na prática É Mas na teoria era E só elegeu Gildinho Gildinho pelo menos disse Que não Não se sentiu Sendo esse candidato de Flávio Na reta Mas era o que a gente via na rua Né Era Era os três candidatos Com o DNA dele E quando terminou a eleição Foi eleito outros A gente não sabe o que aconteceu Né Agora Com o DNA dele Só Andréia Martins Né É isso que eu digo É isso que eu digo Né É Pela minha análise Eu posso estar até errado Mas anota aí Era frampa Depois da eleição Vai ficar salvo Tá gravado Tá gravado Eu acho que o União Brasil Faz três Podendo fazer o quarto O PSDB Idem O MDB Fazer No caso você acha que Que o PSDB E o MDB O PSDB e o União Brasil Pode fazer oito Pode fazer oito Vai depender do desempenho Mas não é à toa que Aston Elegeu quatro vereadores Aston elegeu quatro vereadores E se a gente for ver os nomes de Aston Na época Não desmerecendo Os nomes que estão aqui São muito melhores Né São muito melhores Acho que elegeu Carlin Estudante De Nart Mas nessa ótica Que você está falando Me corrija se eu estiver errado Porque você tem mais experiência Do que eu Que o O União Brasil Vai fazer quatro Com possibilidade de fazer quatro E que o Três Com possibilidade de fazer o quarto E o outro Qual o outro O PSDB O PSDB Pode ter com possibilidade De fazer quatro Se fizer os quatro Quatro Não tem vaga pro MDB Nesse sentido Tem Tem Para ter um eleito no MDB É Não Eu estou dizendo Faz três E três Podendo fazer o quarto É bom que se diga Que tem a federação também A federação É esse o análise que eu faço É esse o análise que eu faço Pode fazer um Eu acho que Aí o republicano Faz um Certo E faz o outro Pela sobra O PDT só faz um Pelos esses nomes aí Só faz um Lá no PDT No PDT ficou Quequel Ficou PDT ficou Quequel Ficou Não Vamos dizer os nomes Que podem regimentar votos Vamos fazer Quequel A vereadora Como é o nome dela Andréia Martins Ficou o professor Edivaldo Júnior Ficou Sandro Bomba Que sabe fazer Trabalhar Trabalhar nos bastidores Com entendimento Que todo mundo sabe Tem Sandro Bomba E tem Zé Maria Zé Maria está no republicano Zé Maria está no republicano Olha aí de novo É porque a gente é tanto enorme Que a gente se mistura Espera aí Fazendo até uma continha rápida Que nós teremos aqui Pré-candidaturas Em seis Seis coligações Seis nominatas Seis nominatas Seis nominatas Seis Nominatas Vezes doze Nós teremos aqui Setenta e dois Candidatos O número Praticamente Paraíba A metade A metade Ou menos da metade Do que foi Na eleição passada Que foi Cento e cinquenta e cinco Vereadores Então a tendência É os votos aumentarem Concentrar mais Concentrar mais O que o pessoal entende Como nomes Fortes Não é que eu acho É que a população Márcio fala Nas redes sociais Do PDT Fala-se muito Fala-se muito Pagou meu celular Carregou Agora Não, Edivaldo Eu acho que é o mais votado Lá do PDT É Edivaldo Júnior É o mais votado Não desmerecendo os outros Claro, claro Não desmerecendo os outros Mas até pelo mandato Porque o mandato Dá visibilidade Dá visibilidade Ou pra Ou pra 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 mal Ou pra Ou bem Mas O que entende lá Lá no PDT Não desmerecendo os outros Que o pessoal entende Que pode Dar uma alavancada de votos Nenê do Valadão No PDT Sandro Mototaxi Anderson Kennedy Segundo a informação O ex-prefeito O ex-prefeito disse que Anderson fez um movimento ontem no Podema muito bom Também tem Kekel Professor Edivaldo E Vacil Sim São os nomes que podem É Ter uma Uma votação Muito boa Pra poder somar Que se você Vacil teve trezentos e poucos votos Ou foi quase trezentos votos na eleição passada Justamente Mas se você for pegar votos Que teve aqui É Dos candidatos que estão aqui Claro, a gente tá fazendo um paralelo 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 É É por isso que eu digo Aí você tem um candidato A gente sabe que a A nominata do prefeito A nominata ligada ao prefeito do PSDB E do União É muito forte Eu vou São dez vereadores Não é qualquer coisa Eu Eu Justamente Dez vereadores com o mandato Historicamente Quem tá no poder elege mais vereadores Historicamente É Acontece tudo Com todo desgaste elegeu dois Com todo desgaste elegeu dois Seis são e Oscar E Oscar Eu na minha análise eu acho que o PDT faz um O republicano faz dois Ficaria três É Ele Ele quer dizer Ficaria metade do que o prefeito Do ex-prefeito Eu acho que ele faz três Ele diz que diretamente Sem Sem choro de envela Direto fazia seis Três Três Mas não faz Se você for pegar os nomes Compreendo Não precisa ser analista político Se você pegar os nomes aqui Das nominatas Essas nominatas aqui Tem mais Tem mais votos Se esses nomes que estão aqui O ex-prefeito garante que pode fazer seis O prefeito que tem dez vereadores Com certeza pode dizer que vai fazer oito Então É isso que eu estou dizendo Eu acho que aí faz três Ele Ele que diz Que faz seis Aí bota pela metade Três Digo sem medo de errar Né E também aí É muito complicado essa questão do nominato Porque cada eleição é uma história É claro Aí Acho que aqui nas nominatas do prefeito Um partido faz quatro E outro três E um candidato Vai para os partidos É O MDB O MDB ou a federação A federação Que eu aqui com todo o respeito que eu tenho pela federação Mas a chapa do MDB está mais forte Né Está mais forte É Então A minha análise Os petistas dizem que Pela conversa que eu obtive hoje Ele diz que Entre PT e PMDB Você vê como é um É um É uma interrogação Eles acham que é mais forte que o MDB Sim Mas quanto a faça É claro Se você olhar os nomes aqui A gente vê A gente tem É No MDB No 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 PT O respeito A opinião Por quê? Mas Se a gente pegar nome por nome aqui Está mais forte Paraíba É Até aqui Passando Vai aqui Mônica Ribeiro Ela teve 350 votos E o professor Edvaldo Júnior Teve 330 Olha aí Olha aí É tanto que Edvaldo assumiu Ela teve mais votos que Edvaldo Isso Mônica é suplente Só que ela é suplente do PSD Luciana Vidal Luciana Vidal Luciana Vidal Ela teve 313 votos O problema é que Luciana Vidal Teve uma envergadura Agora Na passada Agora ela não teve essa Sim Mas a campanha está começando Ela ficou Praticamente Nesses quatro anos Ofuscada Politicamente falando Porque tudo Tudo é É a sua identificação Com o eleitor Sim Mas Mas entenda Que você O Flávio disse Que ele estava vendo Quem teve voto Então quem teve A gente Se tirar o extrato Como se diz A política é interessante Por isso Porque Flávio puxa a sarninha Para o lado dele O governo vai puxar a sarninha Para o lado dele Se o governo tem 10 candidatos Tem chance tranquila De fazer 8 Claro O prefeito O ex-prefeito Flávio Vera Tem Dois Dois Tem 12 vereadores Que está dizendo Que vai fazer 6 Porque o governo Que tem 10 candidatos Não pode fazer 8 Isso É Justamente É lógico Lá tem 3 Não é lá Dois Não Tem André E a Seição Tem André Seição e Edvaldo Tem 3 Edvaldo Isso 3 Se eles tem 3 Pode fazer 6 O governo tem 10 Pode fazer 8 Ou 9 Ou 9 Se for 3 Se for nesse cálculo Se for nessa ideia Isso Ou 9 E é bom que se diga Que a gente está comentando aqui Para aí Até porque esse programa aqui Ele fica gravado E futuramente Claro que o prefeito O prefeito fez O prefeito fez Análise política O que a gente O que a gente Está analisando aqui É o pronunciamento Do ex-prefeito Que eu acho que ficou marcado Por esses 3 pontos Primeiro Mostrou A inércia de Raimundo Raimundo Coitado Foi para lá Para não dizer nada Era melhor ter ficado em casa Né Segundo A expectativa Que todo mundo Estava nutrindo De Flávio dizer Quem era o candidato Ele não disse Né E disse Nas entrelinhas Porque Bota aí Anota aí também Arafra O candidato de Flávio Vai ser Ayrton Pelo que ele disse ontem Pode anotar aí Que sou eu que estou dizendo E Então você aposta Nessa possibilidade Na possibilidade Porque inclusive Paraíba Foi um fato novo Que Que o prefeito Pela primeira vez Ele citou Ele deixou Nas entrelinhas Que o candidato Era aí E vai ser Olha o que eu estou dizendo Pela primeira vez Ele jogou o nome de Ayrton Em seus debates Em suas conversas Que todo mundo esperava Que era o nome da filha dele Né O fato Que está descartado Essa história Que ele vai apoiar Raimundo É conversa Eu não sei como é que Raimundo se quiser Tem que se contentar Com a vista De Ayrton Pelo que ele deixou Nas entrelinhas Agora paraíba Foi dito também Mas está perto Como a gente dizia Das nominadas Não está faltando dois meses Está faltando um mês Chegou o dia Chegou o dia E vai chegar Né Essa história também Que Flávio Não Flávio pode ser candidato Não pode Porque Flávio está afiliado Ao MDB Essa possibilidade Não Essa possibilidade Já se exauriu É um a menos Ele podia ser candidato Como outros candidatos Aí foram Sem registrar a candidatura A lei eleitoral Permite Flávio não se filiou Em outro partido Não Flávio está afiliado Ao MDB Inclusive Para ele sair Ele não teria que pedir autorização Bastava se filiar Noutro partido Ninguém tem ideia Se ele se filiou Ou não Não está Porque na relação Nenhum desses partidos Tem o nome dele Não No MDB consta Porque você tirou Uma relação Depois das Das filiações E continua o nome dele Lá Quem está Constando Nessas Nas relações Partidárias Não pode Eu vou trazer Aqui amanhã A relação Do MDB Que o nome dele Está lá E Flávio Disputou Várias campanhas Aqui justamente Pelo MDB É o que é Até uma honra Ter nos quadros Do MDB O ex-prefeito Flavela O ex-prefeito Inclusive Ele tentou Desqualificar O MDB Partido Que ele É filiado Está de portas abertas Está de portas abertas Mas É o que eu estou dizendo As possibilidades Da política Porque política Você tem que fazer Uma leitura A longo prazo Como ele fez ontem Vi Que ele Não pode ser candidato Essa história Que não Eu estou vendo Se pode ser candidato Não pode Porque ele está Afiliado Do MDB É A A afirmação dele Quando se refere A filha A gente nas entrelinhas Nota Que ele não tem firmeza Ele deixou claro Que não vai pressioná-la Que não vai pressioná-la É muito remota A decisão é dela É muito remota A possibilidade De ela ser Né E descarta Também Que ele disse Que o candidato Tem que ser Do grupo dele E o grupo dele É E o grupo dele Não é o grupo De Raimundo Né Então E ele jogou Na mídia Para ver se cola A questão Do gerente dele Aí Do gerente Não Do contador Agora Flávio Também Ele tratou Sobre Inclusive Foi até Reforçado Por Raimundo Raimundo Até tratou Como combinado É fazer Uma pesquisa Como é que é Essa pesquisa É tipo assim Raimundo Em quem o senhor Votaria Apoiado Pelo ex-prefeito Flávio Veras Raimundo Irineu Eu acho que não é assim não Não é assim não Eu acho que vai ser assim Em quem você votaria Vai prefeito O candidato de Flávio Raimundo Aí vai dar quem? Ele falou Aí vai dar quem? Ora Não O candidato de Flávio Raimundo Irineu Chico Paraíba Da lá o cara vai escolher Não é assim não Não Ele vai botar os nomes E bota o candidato Apoiado por Flávio Mas não apoiado por Flávio Não vai ser esses quatro? Não Vai ser um só especificamente Porque poderia ser O correto era Em quem o senhor Desses quatro nomes Que poderia ser apoiado Por Flávio Você votaria em quem? Poderia ser dessa forma Vamos ver Vamos ver Vamos aguardar O fato Novo é esse É que nós poderemos Ter um candidato A prefeito Que nunca teve Não sendo debatido Nas redes sociais Um fato novo É um fato novo A candidatura de Ayrton Será que não foi estratégia Do ex-prefeito Também de segurar o nome Até agora Para só soltar Na reta final Na verdade Nos bastidores Para algumas pessoas Esse nome de Ayrton Sempre foi ventilado Mas o prefeito Nunca socou Exatamente E é tanto Que o prefeito Diz Mas eu nunca Conversei com Ayrton Com a família dele Sobre isso Mas senti Que ele tem interesse Como é que o cabacete Sem nunca ter conversado Olha Macau Treze horas e vinte e dois minutos Programa Macau em notícias Treze e vinte e dois Pessoal aqui Todo mundo elogiando aqui Aqui falando Que realmente É uma interrogação A eleição aqui Temos como certo Hoje Temos como certo Apenas A pré-candidatura De Antônio Menezes Que até na federação Está aquela dúvida Entre Elbimar e Elbimar Não, mas nós temos A de Poliana E temos a de nosso amigo Lanilson Paraíba Eu vou chutar aqui A minha opinião Eu acredito aqui Só em três candidaturas Aqui a prefeito de Macau Eu acredito Na pré-candidatura Na candidatura do médico Zé Antônio Atual prefeito Na candidatura De uma pessoa Ligada a Flávio E na candidatura Da federação Entre Elbimar e doutor Você ficaria com quem? Você acredita Elbimar e o doutor Eduardo? Eu acredito Na candidatura De Elbimar De Elbimar Também acredito Estou com você Estou com você nessa aí Eu já discordo Eu acho que Eduardo É mais candidato Do que Elbimar Pode ser Ninguém está falando Quem é mais candidato Eu estou dizendo Que é uma decisão Já do PT Mas se a gente for Pela pesquisa Eu acho que a federação Vai fazer uma pesquisa Ora, se você tem dois candidatos O critério mais democrático Que é uma pesquisa Mas eu não sei Mas amanhã Sexta Hoje é quarta ou é quinta? Hoje é quarta, né? Quarta Sexta-feira O Elbimar vai fazer O lançamento De sua pré-candidatura Com aval de quem? Com aval da federação Lançamento de candidatura Nós já tivemos aqui Quase vinte candidatos Lançando de candidatura Então vamos aguardar E nós tivemos uma ontem, né? Isso O lançamento da candidatura De Ayr Para mim foi surpresa Não foi surpresa Mas é bom que se diga Paraíba Até porque a gente está aqui Conjecturando, né? E vamos ver aqui Só o tempo Mas o bom É quem vai dizer Mas o bom do programa político É esse Você especular Isso Cada um aqui tem uma opinião Não é obrigado Eu concordar com o Chico Nem com o Arafrano Cada um tem uma opinião Aí também as opiniões da gente Não são estáticas Claro Não somos os donos da verdade Pode ser até que mude Mas quase são Treze horas e vinte e cinco minutos Eu tenho que registrar Falou porque o tema Dá a boa Mas o bom de tudo Paraíba também É que a gente trouxe aqui Ao conhecimento Da população Da opinião pública Os pretensos nomes Dos candidatos A vereadores A vereadores Tem que ter arma na mão É o principal E você pode E você pode É Apostar quando sair daqui Essas comparações Estão em todas Eu não sei nas casas de apostas Que rola aqui em Macau Como é que está agora Porque havia uma aposta Nas redes sociais Que o candidato Era pra vir Eu não sei Como é que está Depois do posicionamento Do prefeito Onde Do ex-prefeito Onde É Mas vamos terminar o programa Senão não termina hoje Né Treze horas Vinte e cinco minutos Amanhã nós estaremos de volta Aqui com mais um programa Macau e Notícias Então até amanhã gente Que Jesus abençoe vocês E hoje tem o Mingão Hoje tem Mingão A todos um abraço Obrigado pela sintonia A gente se encontra por aqui Amanhã E aí Musik ーん Puh 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 Legenda Adriana Zanotto